Olá pessoal de casa, meu amigo Albicho está no ar, primeiro programa inédito do ano, voltamos, enfim, cessaram-se as reprises, a partir de hoje os programas voltarão a ser inéditos, então não se preocupe que o pessoal estava reclamando, mas só reprise, 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 não, chega de reprise, reprise talvez lá no final do ano, agora a gente vai começar com uma programação inédita. Começando o programa, a gente quer falar de novo, nós vamos mudar um pouquinho a ordem do programa, então para começar o programa a gente vai falar com a veterinária, que vai informar vocês aí de casa de alguns cuidados necessários a se ter com o seu pet no calor, a gente já falou sobre isso aqui no programa, mas no verão a gente não pode deixar passar esse assunto, é importante lembrar aqui para você rever um assunto, não é nem reprise, é um outro profissional dando uma opinião diferente, falando de um jeito diferente, te dando uma dica diferente, certo? Então, a veterinária de hoje é a Elisandra. Elisandra Pezeta, veterinária em Novo Hamburgo. Nosso assunto hoje é uma pauta importante e que as pessoas às vezes deixam passar, porque é calor e acho que qualquer sombrinha ou uma água fresca é o suficiente para refrescar o cachorro ou o gato. O que que tu tem para dizer para as pessoas em casa evitarem, como o sol, o horário, tudo bom Elisandra? Oi Rafael, tudo bem? Bem, no verão a gente tem que prestar atenção na elevação da temperatura, nós humanos já temos uma temperatura corporal e temos como há métodos para a gente se refrescar, que é um ventilador, um ar-condicionado. Lembrando que o cachorro a temperatura corporal é bem mais elevada que a nossa, então é de 38 a 39 graus e por conta disso o metabolismo deles é muito mais rápido. Eles não sabem dizer também, ah, eu estou com muito calor. Exatamente, eles até procuram uma sombra para se refrescar, botam a língua para fora para fazer a troca térmica, mas a gente tem que prestar atenção, principalmente raças braxefálicas, que são aquelas raças do focinho mais curto, achatado, eles têm mais boxer, bulldog inglês, bulldog francês, o pug, são raças que precisam estar em ambiente climatizado. Tanto que a gente brinca dizendo que o pug não sobreviveria em temperaturas ambientes no nosso verão, sempre mantém ele em ar-condicionado, porque eles fazem essa dificuldade de troca térmica, por conta dessa anatomia que eles têm, desse focinho mais achatado, e a temperatura corporal já é elevada, o metabolismo do cão é maior que o nosso. Passa por essa questão da temperatura, houve já casos de animais que vieram a óbito, então há de se ter muita atenção para isso. O proprietário sai para trabalhar, procure um ambiente fresco na casa para deixar esse cachorro não ficar tão exposto à temperatura. Dá para criar um ambiente, por exemplo, uma toalha molhada no chão? É, uma toalha, uma sombra, um ventinho, um ventilador que seja, né? Essa pessoa não tem como ligar o ar-condicionado, deixar o tempo todo ligado? Ao menos um ambiente mais fresquinho, olhar o lugar da casa, tem que ter uma sombra para eles, uma água fresca, né? Porque a água também estando em contato com o sol, ela vai ficar quente, não é agradável para ele também tomar essa água quente, né? E aí já entra a questão de colocar o gelo ou não na água, né? Então, eu acho que, na minha opinião, o água extremamente gelada não é conveniente por conta do choque térmico. Lembrando que eles fazem, assim como nós, irritações na garganta e respiratório superior, como a gente faz uma tosse alérgica por conta do ar-condicionado, eles também fazem. Então, tem que ter esse cuidado também, né? Então, se for botar gelo na água, não entupir o pote de gelo. De repente, botar poucas pedrinhas, de acordo com o tamanho do pote, né? E não achar que tu vai refrescar a cachorra enchendo o pote dele de gelo. Exatamente, colocar uma água fresca, que a gente chama, né? Aquele meio a meio, né? Uma temperatura mais fresquinha, não extremamente gelada, com certeza. E tu acha pote de plástico ou pote de metal, assim, para deixar a água, para a água permanecer mais fresquinha? Olha, tem uma cliente até que comentou sobre o uso de pote de barro. Eu acho bem interessante o pote de barro, porque ele mantém, assim como a gente tem aquele filtro de barro, né? Ele mantém a água mais fresquinha. Eu acho bem legal a ideia também. Acho até melhor que o plástico e que o metal. Então, seria uma terceira opção. É, uma terceira opção. Acho melhor até. Bacias grandes, né? Para ficar sempre a água mais fresquinha, até porque ele vai salivar ali, fica aquela coisa meia azeda. Então, troca a água mais seguido, né? Bota a água fresca para eles. Um cuidado, Rafael, que eu acho importante ter nessa questão da temperatura é não levar os animais para passear, nem fazer exercício, agilite que seja, em horários de alto sol. Então, espere refrescar. Ou saia mais cedo da manhã, ou bem final de tarde, né? Porque o sol muito alto, já tratei cachorro com insolação, pessoal. O sol saiu para caminhar com o cachorro em ponto de meio-dia e aí insolação pode sim levar o cachorro a óbito também, né? Tem que ser o caso de internar, até baixar a temperatura corporal, fazer fluidos intravenosos, tudo isso para fazer o cachorro voltar ao normal. Inclusive, cães com pelagem branca, né? Pode se queimar no sol, né? Ah, sim. Aí, os de pelagem branca, a gente presta atenção por conta do câncer, né? Então, ao redor do nariz, que é o nariz pretinho, a orelha pretinha, o pretinho, ele atrai o raio solar. Então, lembrar de passar o protetor solar nessas regiões gatos também, né? Gatos de pelagem branca, é muito comum câncer em ponta de orelha por conta da insolação. Então, passar protetor solar e não expor ao sol naqueles horários como a gente, das 10h30, 13h30 da tarde. É, nós já falamos sobre esse assunto aqui, mas sempre é bom lembrar o pessoal de casa. Existe como protetor específico para eles ou pode ser o nosso? Pode ser o nosso, fator 30, o nosso... Não tem nenhum problema, assim, de alergia? Não, não, tranquilo, pode ser o nosso. O horário de passeio, então, é até umas 4h? Não. A partir, a partir das 4h? A partir das 4h. E lembrar também que o sol, né, vai aquecer a temperatura do piso, né? Então, também, dá uma medida, se o dia foi muito quente, hoje tá bem quente, escaldante, né? Vai botar o pé ali, o bichinho pode queimar mesmo o pé, né? Então, vai para mais final de tarde, espera refrescar, cair bem o sol, né? Dá aquele passeio mais tranquilo. Principalmente se ele tá habituado em apartamento, onde tem um tabuão, tem um tapete, fica com o pezinho embaixo bem sensível, né? Exatamente, o pezinho já é mais delicado, né? O cachorro que já tá no pátio, ele já vai criando uma certa resistência, né? Uma grossura a mais, né? No coxinho plantar. E de manhã? O horário? O horário bem cedo também, antes do sol ficar à tona, né? 8, 9 horas? É, melhor até as 9. E tem um tempo, assim, de repente, pra caminhar com eles no verão, assim, 20, 30 minutos? Ou é muito variável de acordo com a raça e a idade do cachorro? Eu acho que é isso aí, uns 20, 30 minutos pra não forçar demais eles, né? No calor. Leva a água junto, né? Pessoas levam aquelas garrafinhas pet que abrem, já viram um bebedorzinho, leva junto, né? Porque vai dar sede. Mas um cachorro de mais idade, depois de 8 anos, não é conveniente de forçar, eu acho. Ah, não, ainda não. Ainda mais, assim, ó, a partir de 8 anos, a gente, naqueles check-ups, né, cardiológicos, fazer um ecocardio, ver se tá tudo bem, porque se já houver alguma disfunção cardíaca, convém que não se leve mesmo pra passear. E melhor nem tirar de casa, né? Só um passeio, assim, bem tranquilo no colo, porque realmente vai forçar mais o coração. Não vamos abusar da sorte, né? Não, não abusa. Isso aí. E na dúvida, procura um veterinário, né? Se não acompanhou o programa, procura um veterinário pra tirar essas dúvidas, esclarecer outras também. Claro, sempre o veterinário é aquele que vai orientar. E cada caso é um caso, né? As particularidades da raça, da pelagem, tudo isso tem que ser bem instruído, né? E respeitar. E respeitar. Obrigado, Elisandra. Muito obrigado pelas tuas dicas. Obrigada, Magine. A Elisandra, no final da entrevista, me perguntou, Ah, tu acha que eu não fui muito objetiva? Não, mas a ideia do programa Amigo ao Bicho é justamente ser objetiva. Pra você ir de casa entender. Porque não é o nosso meio, não é o nosso assunto. Eu não sou veterinário, você ir de casa, provavelmente não é veterinário também. Então, se ela conseguir passar uma linguagem mais objetiva, fica mais fácil a gente entender. Agora a gente vai falar com um cliente meu, que é o Daniel. Ele tem uma relação muito legal com... O meu amigo é o bicho dele, né? Que não é um pet, na verdade, né? É um senhor bicho. É um cavalo crioulo. Mas eu vou deixar o Daniel apresentar o amigo dele. Olá, pessoal de casa. Meu amigo é o bicho. Vou falar com o Daniel Malman e o seu amigo crioulo. Vamos apresentar ele pra você ir de casa. E contar um pouquinho da história deles. De como é a relação deles. Essa interação, esse contato com eles. Amigável ou não. Mas eu sei que é bem amigável. O filho, inclusive, participa das competições que o Daniel participa. Boa tarde, Daniel. Boa tarde. Como é que tu tá? Tamo tudo bem. Como é que tá o nosso amigo crioulo aí? Tá bem. Tá descansando na sombra aí. Tudo tranquilo. Me conta um pouquinho, pro pessoal de casa, como é que é a relação que tu tem com ele, assim? Ah, a gente tem uma relação de amizade. Saímos pra passear junto. É o meu lazer. A gente laça, que é um esporte. E é uma amizade bem tranquila. Apesar dele ser um cavalo inteiro, que não é castrado, né? Até a maioria do pessoal sempre acha que fica um bicho mais brabo. Arrediu? Arrediu. E tanto que a gente tá vendo aqui é um bicho bem calmo, né? Bem tranquilo. Bem tranquilo. Mas tu tem uma relação diferente do que seria com um cachorro, né? É, a relação é um pouco diferente. Eu não sei se, porque desde criança eu tive cavalo também. E sempre gostei de cavalo, né? Então, é uma relação um pouco diferente. Eu tenho um apego maior ao cavalo do que ao cachorro, né? E tu participa de competições com ele? É, a gente brinca, treina de laço e coisa. Mas competições poucas ainda. Tem que treinar um pouco mais o braço pra nós. Mas é o objetivo. Melhorar a mira? Melhorar a mira é o objetivo. Ir pra competições melhores, né? Mas a montaria com ele é tranquila. Teu filho monta junto? Sim, meu gurizinho tem dois anos e meio. Não fez dois anos e meio. Sempre anda junto com o cavalo. Entra na cocheira dele. Faz carinho nele. Nunca demonstrou nenhum perigo pra ele até hoje, né? E a tua esposa também? Sim, ela dá banho no cavalo também, sai junto. A gente leva ele em reboque pra vários locais pra passear. E é uma coisa, uma relação em família, né? Passear com o cavalo. Então, se alguém te pergunta, quantos moram na tua casa? Ou quantos são na tua família, né? Tu vai dizer a esposa, o filho? E o cavalo e tem cachorro também, né? Mas a relação deles não é fora, é extra-familiar, né? A tua esposa tem um pouco de ciúme, não, dessa relação tão forte com ele? Às vezes sim. Ela fica dizendo, bá, tu tá lá no cavalo de novo, tu não sai do cavalo. Mas é assim, ela gosta, mas sempre tem um pouquinho de ciúme. É que tu tem esse deslocamento, né? Quando ele tá na hotelaria, né? E a gente tá em casa, tu tem que ir lá pra cuidar dele, né? É, eu vou lá, às vezes levo um passo, ver como tá, né? Até pra ter um contato maior com ele. Não só na hora de sair, de andar, pra ter um contato melhor com ele, né? E tu não espera ter competição pra daí montar nele? Tu monta nele? Eu monta a hora que tem tempo, a hora que dá uma vontade, eu vou lá ver ele, vou levar um pasto, às vezes, e fico bastante tempo com o cavalo. E tu, talvez, se falhar uma semana ou duas, vamos fazer um link aí com os cães, né? Ele fica um pouquinho mais agitado quando tu não tem um contato mais tão frequente com ele? Ele fica agitado se não for trabalhado, andado com ele, né? Mas quanto ao contato com ele, sempre é calmo. Sempre, sempre é um cavalo calmo, né? Ele só acumula mais energia? Só acumula energia. Então, na hora que montar, se ele ficou 15 dias parado, ele vai querer correr mais um pouco, vai estar um pouquinho mais nervoso, vamos dizer, com muita energia pra gastar. E daí, nesse intervalo que tu não sabe quando tem competição, ele não sente falta daí, porque na competição ele gasta muita energia, a exigência que tu tem com ele é maior, né? E daí, quando ele tá na estrebaria, né? É, na hotelaria, lá tem o rapaz que cuida lá, que trabalha ele pra mim, uma, duas vezes durante a semana, até pra ele tá em forma, pra poder correr a hora de lá sair e coisa, né? É bem como um atleta, então? É um atleta, tem que cuidar dele, não adianta só querer jogar futebol uma vez por semana, vamos dizer, né? Assim é com o cavalo. Não pode perder a prática. Não pode perder. E eu acho que ele tá quase querendo falar aí, né? Ele tá querendo participar da entrevista, né? Mas tá bem à vontade, né? Não ficou, a gente achava que ele ia ficar girando, ia atrapalhar um pouco a gente aqui, mas ele tá bem à vontade, tá tranquilo. Tranquilo, é. Como é que é o nome dele? O nome dele é Hidalgo da Reservada. Hidalgo? Da Reservada. Da Reservada. Então o meu amigo é o bicho, o de hoje, é o nosso amigo Hidalgo da Reservada, um crioulo, de qual é a idade dele? Ele tá, fez quatro anos agora, é um cavalo bem novo. E até que idade tu acha que eles duram? Ainda mais na hora, como tu tá tratando ele muito bem, né? É, eles podem durar até perto de 30 anos, né? 20, 20 e poucos, 30 anos eles podem durar. Mas pro trabalho? Mesmo pro trabalho, até os 20 e poucos, enquanto tá bem, vai trabalhar. Consegue levar ele pra fazer tiro de laço, tudo tranquilo? Tudo igual, tudo igual. Sendo bem tratado, vai longe. Que bom, então tu vai ter um amigão aí por muito tempo ainda. Tomara, né? Daniel, obrigado pela tua entrevista, sucesso aí, e parabéns por esse animal tão bonito. Espero que tua esposa não tenha tantos ciúmes. Tá bom, eu também espero. Pessoal, a gente vai por um rápido intervalo, e já voltamos. Vou continuar aqui com o meu bate-papo com a sombra. Não é sombra? Aí, não me aperta a sombra, tem espaço pros dois aqui. Já voltamos, já voltamos. Vai um pouquinho mais pra lá. Vai um pouquinho mais pra lá. Isso, muito obrigado. Já voltamos. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti